Música Antes de entrar em palco, vale a pena dar aquela calibrada na voz. Já lá dentro, os últimos retoques nos instrumentos anunciam que está prestes a acontecer. Música A Cara do Brasil é o prefácio de um mergulho na diversidade sonora e cultural do país. Mas, afinal, que cara tem esse Brasil? Isso é uma pergunta, né? O nome desse show veio de uma música chamada A Cara do Brasil, do Vicente Barreto de Celso Viáfora, que é uma música que faz uma pergunta. Qual é a cara do Brasil? Na verdade, talvez o Brasil não tenha uma cara, tenha várias caras, né? E aí, assim, qual é a cara que a gente quer para o Brasil? Mas qual é a cara que o Brasil tem? E trazer um pouco dessas caras que o Brasil tem foi o que motivou o grupo de MPB da UFPR. Música Tratar bem dos nossos sons é o resgate de uma riqueza que parece não ter fim. Então, tem essa diversidade sonora que a gente tenta buscar, né? A gente vai desde o catopê, a gente passa pela feira de mangaio, vai para o maracatu, também tocando maracatu. A gente tem essa investigação tentando encontrar a sonoridade do que é a cara do Brasil, né? Fazemos isso com muito orgulho das nossas raças, da nossa diversidade cultural, da nossa grande riqueza musical. É isso aí, fazer música para sempre. Difícil achar repertório mais autêntico. Seja da ciranda da saudade ao boi mandingueiro, um Brasil profundo emana dos arranjos de Vicente Ribeiro. Construção que também teve a colaboração de todos no grupo de MPB. E o aprendizado é mais que garantido. Com esse repertório que a gente está fazendo, eu pude aprender muito. Eu sou professora de música, então para mim é muito rico, assim, sabe? Eu posso repassar isso para os meus alunos, para a minha vida toda. E poder pesquisar sobre esses estilos, né? Que o Vicente sempre foi muito democrático com todo mundo. A gente pôde pesquisar junto com ele as músicas. Muitas músicas foram escolhidas por todo mundo, assim. Então, acho que é feliz e eu aprendi muito com isso. Música 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 Música